Música Olá galerinha, hoje estou aqui com meu pai E aí galerinha E hoje nós vamos fazer Reagindo aos vídeos antigos Gente, eu estou... é porque eu estava vendo uns vídeos antigos meus Aí eu falei com a minha mãe, mãe vamos fazer um vídeo reagindo aos meus... Pode ir, vai falando, enquanto eu estou mostrando a televisão aqui Que a gente é meio... Reagindo aos meus vídeos antigos Isso aqui aí foi com o meu pai Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no meu canal Caso você não seja inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Para não perder nenhuma novidade que está sublogão Então bora lá Ah, eu quero ver isso aqui Ah, e o segredo do coelho O segredo do coelho, gente Eu tenho até hoje esse vídeo É, vamos ver Eu lembro, a gente estava atrasada para ir para a escola E a minha mãe falou Duda, vai lá Oi gente, eu sou a Eduarda, não tinha entrado ainda Não, peraí, vamos ouvir Não, peraí, não tinha entrado ainda Olha, fazendo propaganda Até agora a Saraiva não patrocina Sem vocês aí, acompanhando comigo Eu acho que ia ficar meio sem gaça Sem gaça Ai meu Deus do céu, sem gaça Eu fico me perguntando, por que que Deus botou a língua presa justinho? Ai, é bonitinho filha, é para você superar, daqui a pouco você está falando direitinho Um monte de gente tem língua presa O garçom, meu Deus do céu O garçom, meu Deus do céu Ai que bonitinho Vamos ver o final, o que você fala Então gente, esse foi o meu beijinho que eu comprei na Saraiva Beijinhos Beijinhos para a Saraiva, manda beijinhos para a livraria Não, beijinhos para os inscritos Ah, pensei que você tinha mandado beijinhos para a Saraiva Beijinhos para a Saraiva, ó Beijinhos para a Saraiva Beijinhos para a Saraiva Ah, foi? Então vamos para outro vídeo Vamos para outro vídeo, pula aí O próximo vídeo é, cadê, cadê, cadê? Resenha Resenha Minha mente é mais onde botar resenha Mini batons princesas Disney 1.600 visualizações Isso é muito pouco Um ano atrás, né? Ah, um ano atrás Vamos lá ver Eu estou com vergonha porque eu já vi esse vídeo Eu já vi, mas eu gosto tanto de ver Então eu relembrei Caralho, olha só Tô com uma crema assim Oi meninas Oi meninas Vamos fazer um vídeo assim Tipo, esse mesmo vídeo só Tipo, não o mesmo vídeo, mas tipo Oi meninas Fazendo assim em vez de Olá Galerinha Minas, princesas, dissesse Nossa, sabe o que a gente tinha que ver depois? Quando foi a primeira vez que você usou o Olá Galerinha? Enfim, a gente pode ver também Será? Será? Vocês lembram qual foi o primeiro vídeo que ela falou Olá Galerinha? Eu também não lembro Eu acho que começou pelo ovo Porque eu falei Eu falava, ó Olá Galerinha Mas era bem baixinho Agora eu falo Olá Galerinha Não deu Mas gente, eu puxava muito o S Nesse aqui, você falava Oi meninas Você viu que eu puxei o S? Oi meninas Oi meninas Eu puxava o S Quase abrindo o recrante Então Vamos lá Vamos lá Meu batomzinho Que eu vou pegar esse recrante Não, pula Esse tá tão pequitinho Tinha do pai Meu Deus do céu Que putiquinha do pai Aí passou no batom Que já tava com Eu já tava com o da Jasmine rosa Aí eu passei mais um por cima O cheirinho dele é de vanila Você viu que eu ficava assim, ó A minha mãe disse que eu tava aprendendo a ler Que significa baunilho Pelo menos eu sabia inglês Sabia mais inglês há um ano atrás que sabe hoje A minha mãe não cortava Ela É pouca Você viu, aqui ó Fica muito pedaço preto A Duda deu engasgada agora Meu Deus Gente, isso daqui parece uva Mas não é uva não É ga... Ga... Peixe É uva sim Grapeixe Parece uma uva Mas eu acho que é gapeixe Parece uma uva Grapeixe Grapeixe Quem vê me repete O outro ratãozinho que vamos pra É o da Jasmine Que é esse que eu tô que eu passei por cima É que é esse que eu tô que eu passei por cima Eu não achei muito bem O cheirinho dele é de mora É, eu acho que já passou Já passou Posso voltar aqui, hein? Tá escritar tudo em inglês Aeêêêêêêêêê Karamo Só vamos saber do que vai ver aí Meu Deus, tá escondido atrás da caixa A partir de que- a partir Aham você escondida atrás da caixa Eu comecei a falar Dá nem pra te ver atrás da caixa Duda Eu era muito pequena E se eu não me engano eu tava ajoelhada Como é que você faz o vídeo escondido atrás da caixa? Olá galerinha Depois que eu achei meu Full Real Friends De verdade Depois da pegadinha que minha mãe colocou Pula na capa Eu vou deixar o link da pegadinha de baixo Pra vocês assistirem E depois eu vou deixar a pegadinha Então vem contadinha que minha mãe colocou Pula na capa Eu já vi esse vídeo Eu vou deixar a pegadinha de baixo pra vocês assistirem 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 Pode pular, pode pular E ele fala Não, ele não fala Eduardo Ele late Ele fala, basta que eu falo E gente Há dois anos atrás Eu ainda tenho Quando ela bebeu Com esses dois laços Dois laços? Laços Esses dois laços Essas covinhas Flozinhas Era engraçado mesmo Não, era engraçado Pra vocês assistirem Muito bom Qual é o próximo? O próximo? Então O vídeo É Vlog Diversão com as alunas Teve 15 mil visualizações Um ano atrás Um ano atrás? Um ano atrás Se eu não me engano Esse Foi na festa da Ana Ah, que louco Você lembra desse? Ah, não é desse Tico, tico Que teu pai Gente Olha a cara Que menininha Ah, cara De Oh, meu deus Foi confusão A minha índole Caraca Isso é legal também Agora a gente vê o vídeo todo? Nossa Nossa Tá De Que menininha Olha o cabelo Ah, já fez A leona Gente, essa foi da festa da Ana Nossa, como você tava pequenininha, né filha? Eu tava muito Meu deus Nossa, era muito desengonçada Pula, pula, pula Era assim, ó Ó, gente Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Ih, errei Desculpa, de novo Deixe seu like Deixe seu like Não de novo, tudo Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreva no meu canal E Tchau, tchau Ah, ah Também não se esqueça de me seguir Nas redes sociais Fica no início do vídeo E na caixa desse salão do vídeo Um super beijo para todos vocês me assistem Tchau, tchau Até os próximos vídeos Puff Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura E para assistir outros vídeos 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 E aí